O meu filho! É isso, Tiago! Quem? Eu amo você, meu Deus! Os amores podem ir, viu? O hotel é vocês. O pessoal não deixa entrar não. Agora é outro nível, viu? A pessoa é elugada e frio. Meu cabelo tá a coisa mais linda do mundo. Aí, cabelo bonito, a pele bonita. É, tá mesmo. Eu acho que o do meu filho não chegou não. Ainda no gramado, viu? Meu filho tá lá no Nordeste Ainda no calor Essas coisas que eu não gosto Eita, nem adianta tirar foto O pessoal sabe de vocês aí Nem tire, que eu vou botar na legenda Que não é de vocês Gente, ela não tá aqui não, viu Ela veio só com a gente, rapidinho Nem se exiba, viu Eita, caralho Aí quando vê isso, gente Bota na legenda Amei a experiência Não acreditem não, viu Amigo Ela não é não Ela não é não Ela não é não Luka Pronto, daqui a pouco ela tá Gente, esse grupista Você quer conseguir o seu milionário De todo jeito, né, Graciela Ela não é não, moço Ela não é hospedinha não Ela não é não, viu Não é aqui não, moço Pelo amor de Deus Meu quarto Ah, gente, que lindo Eita, que coisa Não, se um dia você for pobre Você vai lembrar sim Deixa de ser doida Não usa essa frase ainda não Demorei muito tempo pra usar Eu amei Uau Olha a vista Deixe Eu mereço, minha vida Entendeu? Olha, menino Que... Você vê, né, meu Deus Como é bom ter dinheiro Obrigado por ter me permitido isso Fui tão lascado uma vida toda Hoje eu posso Hoje eu preciso Obrigado, meu pai Por tudo É disso que você gosta, né, lindo Eu adoro Entendeu? Gente, coisa linda De verdade Moço, tire ela Ela não é daqui não, viu Deu o golpe Deu o golpe, não foi? Rapaz Cadê meu mordão particular? Cadê? Poxa, comeu a mãe Vai estar aqui toda hora Toda hora Oh, coisa boa Pode tirar elas, viu, meu amor Pode de verdade, viu Não é brincadeira não Aqui é como se fosse um castelo É como se fosse um castelo Entendeu? Tá vendo? Eu tô encantado Olha Diga Tenho certeza que eu tive sangue real Em outras vidas Fico muito associável Sabe? Combina comigo Sempre é assim Me deixem Você que tá aí na sua casa, meu amor Só tem uma coisa pra dizer Hoje sou eu Amanhã Se você não desistir Se você acreditar É você Deixa eu tirar essa nojenta Daquilo que tá Fala aqui Tchau Tchau